Agora vamos falar de aperto, vamos falar de dificuldade financeira, que eu sempre falo, carnaval, eu vou falar rapidinho aqui sobre carnaval, dançar carnaval é a coisa mais fácil do mundo, eu estou nessa câmera aqui, dançar carnaval, carnaval é fácil de dançar, difícil é sair do carnaval, não é? Porque carnaval é você acha que você está feliz, pode dançar com dedinho, olha a maneira de dançar, dedinho, é isso aí, quer dançar é isso aí, ou você pode dançar com dois dedinhos, dois dedinhos, é fácil, é simples, pode dançar dando chauzinho, pode fazer trenzinho, mas a hora que acabar o carnaval, o bicho pega, aí o bicho pega, isso se não pegar dentro do carnaval né, se sair lá a mulher está lá, mas olha só, você compra, aquele lote que você comprou não está conseguindo pagar mais, Aquele carro que você comprou, os juros estão te comendo por uma perna, você comprou um carro e paga 10, aquela casa financiada que você está pagando de trás para frente, olha só, isso é coisa legal, Você está pagando a prestação que está vencendo e de trás para frente, você chega lá na caixa econômica, não, o senhor não tem direito a nada não, o senhor por favor paga, tudo isso daí e mais alguma coisa, tem como você se livrar de todos esses pepinos e aí você vai dançar um carnaval de verdade. Eu estou recebendo aqui o doutor Elton Amaral, que é diretor jurídico da AMVCA, olha, eu vou resumir para vocês o que tem, o que é a AMVCA. É a coisa mais santa que já surgiu no cenário sul-mato-grossense e do Brasil para conter esses abusos que justifica aquele ditado que diz que o homem é o lobo do próprio homem. Eu tenho aqui o doutor Elton Amaral, bom dia doutor, tudo bem? Bom dia, Bede Paula. Falei alguma coisa errada aqui ou não? Não, certinho, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo? É o que está acontecendo. O cara compra um carro, paga dois. Ah, mas é os juros, é a inflação, é não sei o que. Essas coisas tendem a acabar através da intervenção jurídica. Exatamente. Conta para nós primeiro o que é a AMVCA, por favor. A AMVCA é a Associação dos Mutuários Vítimas de Contratos Abusivos. Uma associação criada para ajudar essas pessoas que estão sofrendo com abusos, Bede Paula. Pessoa que compra um terreno e vai pagar por três, quatro terrenos, isso é absurdo. E como são empresas fortíssimas economicamente, o cliente fica à mercê da decisão da empresa. Isso não pode acontecer. Isso quando ele não constrói alguma coisa, aí tem que abandonar o lote, não recebe nada de volta, não é verdade? E abandona mesmo, Bede Paula. A empresa chega, derruba a construção, toma o terreno, não está nem aí. Não pagou, não quer saber por que não pagou, derruba, tira, expulsa do terreno. E é isso que a associação está fazendo, ajudar aqueles que estão sofrendo esses abusos, esses juros abusivos. Então, Bede Paula, eu vim aqui hoje falar para aqueles que estão sofrendo. Comprou um terreno, como foi o caso onde a gente abriu a associação, no Bela Laguna. O pessoal comprou o terreno pagando 700 reais. Após três anos, estão pagando 1.700 reais. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Não tem condição. Então, você compra um terreno pagando 120 mil, quando você vai ver o seu terreno, já tem de dívida 300 mil reais. Não tem como, não tem condição. Você nunca acaba de pagar. Nunca acaba. E a associação, ela foi criada para ajudar essas pessoas. Para ajudar as pessoas que não conseguem ter acesso a um serviço judiciário privado, particular. Vai na defensoria, não tem o atendimento, porque talvez por causa da demanda. A associação está ali de portas abertas para ajudar essas pessoas. Hoje nós trabalhamos com a revisão contratual, você que está notando o aumento nas prestações do teu terreno, vê que está subindo e só sobe, só sobe, só sobe. Procura a associação, a gente entra com uma revisão, a gente consegue reduzir até em 50% o valor das prestações. Quem mora numa casa de aluguel, muitas vezes o cara chega lá e fala, eu quero tanto. Não é eu quero, tem lei, tem legislação sobre isso. Tem o quanto você pode aumentar, não é verdade? Verdade. Existe o equilíbrio econômico entre as partes. Enquanto não houver o equilíbrio econômico, o contrato não pode continuar valendo. Precisa haver o equilíbrio. Então é isso que a associação faz, mostrar para o judiciário que não está tendo o equilíbrio, que a pessoa não vai ter condição de honrar o contrato. Então, consequentemente, ela vai perder o terreno, vai perder a construção, vai perder a casa, vai perder o veículo. Vai ficar na rua. Vai ficar na rua. Vai ter que começar de novo. Exatamente. Então se ela comprou um terreno porque ela queria realizar um sonho de ter um bem, ou realizar o sonho de ter a casa própria, acaba se tornando um pesadelo, Beto Paulo. E a associação está aqui para ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Você que está sofrendo, procure a associação. Nós estamos lá com profissionais qualificados. Nós somos mais de 10 advogados para lhe atender. Então nós estamos ali com portas abertas para te ajudar. Nós já temos resultados positivos de pessoas que tiveram a suspensão do pagamento, pessoas que tiveram a redução de 50% no pagamento, pessoa que não quer mais manter o contrato. A gente entra com a rescisão contratual e devolve para ele o valor que ele pagou. Até 90% a gente consegue recuperar para ele, Beto Paulo. E mesmo se já perdeu o terreno, não aguentou pagar, perdeu o terreno, procure a associação que a gente consegue recuperar o valor que ele pagou no terreno. Exatamente, porque geralmente os caras tomam o terreno das pessoas e acabou, e fica por isso mesmo. E a pessoa também não vai procurar direito algum, não é? Então, consequentemente, não existe nenhuma briga. Ela aceita aquilo, aquela imposição de cima para baixo, que eu acho isso horrível. Exatamente. E a pessoa lá chega na empresa, Beto Paulo, para devolver o terreno que está aguentando pagar, a empresa olha para ela e fala, tá, quer devolver? Pode devolver. Mas você não vai ter nenhum valor de restituição. Tudo que você pagou, você vai perder, por causa das cláusulas contratuais. Então, a pessoa sai de lá desolada. Ela sai de lá sem solução, sai de lá sem rumo. Sai triste. Triste, triste. O que tem de pessoa, inúmeras pessoas chegou, falou, eu não consigo dormir, eu não tenho paz mais, porque eu estou só vendo a dívida aumentar, aumentar e não consigo pagar. A associação está conseguindo trazer de volta a alegria dessa pessoa, desse cliente. Quem quiser mais informações sobre a associação, eu vou... É esse telefone aqui? Isso. É o 981780502. Marque aí, por favor, para você procurar a associação. Se você tem um... Ah, comprei uma geladeira lá na casa X e o preço das prestações subiram, não sei o que, ou eu paguei a mais... Procura a associação. Exatamente. Entendeu? É 981780502. Repete aí. 981780502. É só ligar. É só ligar, estamos lá de portas abertas para atender. E a associação também tem uma ação para os motoristas de aplicativo, então você que é motorista de aplicativo, procura a associação, a gente vai provar o vínculo e vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas, de todo o período que você trabalhou na plataforma. Essa é legal. E já temos entendimento no TST, o entendimento é a maioria, para que há o vínculo empregatício entre o motorista e a empresa. Ah, Elton, porque não é justo. Não é justo. O cara compra um carro, põe a esperança dele de ganhar dinheiro e aí no fim não tem dinheiro e não tem o carro mais, porque escangalha o carro andando para cima e para baixo. Exatamente, Bide Paula. Exatamente. Então, se você está na situação, é um motorista de aplicativo, você quer rever os seus direitos, procure a associação. A gente já ganhou vários acordos para motorista de aplicativos, então é uma ação bem fundamentada, é uma ação que a gente tem resultados positivos. Então procure a associação, você tem direitos, corra atrás dos seus direitos. Legal. Olha, vou repetir, marca aí, marca, marca onde você puder ir, porque um dia todo mundo vai precisar dessa associação, né? Então você, a minha tia Laura dizia assim, quem tem olho fundo, quem tem olho raso chora cedo. Exatamente. Chega primeiro, bebe água limpa. O telefone lá do doutor Aelton, da AMVCA é 981780502. Isso, Bide Paula. Obrigado, Bide Paula. Por nada, Bide Paula. É um prazer, é uma honra receber. Obrigado. Ainda mais por um motivo tão justo como esse. Obrigado. Que o povo entenda e que continue procurando cada vez mais vocês para não ser vítima de abuso. Exato. Obrigado. Não ser abusada. A família inteira não ser abusada com esses juros malucos, extorsivos que estão cobrando aí na praça. Verdade. Obrigado. Por nada. Obrigado.